Olá, eu sou o Agnes, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como podemos mudar ou adquirir novos hábitos. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você inscreva-se, ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades e não esqueça de deixar o seu like aí também para fortalecer o canal. Os cientistas dizem que os hábitos surgem porque o cérebro está o tempo todo buscando uma maneira de poupar esforço. Sendo assim, o cérebro transforma ações que são executadas repetidas vezes em rotinas automáticas. Podemos chamar hábitos o conjunto de rotinas criadas pelo cérebro executadas de um modo automático repetidas vezes. O ciclo do hábito ou o loop do hábito é formado por três estágios, a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa, também podemos chamar de gatilho, é algo que motiva a pessoa a fazer algo, é o que nos leva a fazer alguma ação. A rotina ou a ação é o momento em que estamos fazendo algo e a recompensa vem depois da ação, logo uma espécie de conquista que recebemos por ter realizado determinada ação. Podemos fazer uma comparação com o hábito de escovar os dentes. Primeiro a gente tem um gatilho, algo que motiva a gente a escovar os dentes. Deve ser aquele frescor que a gente sente ao escovar os dentes. A rotina é o momento da ação, é o momento que estou escovando os dentes. E a recompensa é aquela sensação de limpeza que gera depois. Então para que seja possível formar um novo hábito, serão necessários no mínimo 21 dias e na maioria das vezes é preciso bem mais que isso. Essas dicas que eu falei até o momento, eu aprendi no livro Poder do Hábito, muito bom esse livro, eu recomendo que você leia se possível. Então para hoje eu tenho um aplicativo bem legal, também que ajuda a gente a obter novos hábitos. Você pode pesquisar na Google Pay por Loop, Loop Acompanhador de Hábitos. Aqui na tela você só vê ele com o nome de hábitos, então eu vou clicar aqui. Aqui eu leio o e-book, estou tentando pegar o hábito de ler todos os dias, aqui o e-book. Se eu clicar aqui eu vou ter meu progresso. Na verdade eu estou lendo todos os dias, é porque eu estou esquecendo de marcar aqui esse aplicativo. Eu clico nesses três pontinhos. Aqui vem as configurações, eu não recomendo que você mexa nada, mas aqui eu posso colocar no modo normal e no modo noturno. Eu gosto sempre do modo noturno, porque além de economizar bateria, também é bem mais elegante. Para criar aqui um marcadorzinho, clico aqui no sinal de mais. Por exemplo, eu posso colocar aqui, estudar inglês. Eu sempre gosto de praticar inglês, às vezes, apesar de que não sei falar praticamente nada, quase nada. Então aqui, eu posso colocar assim, você estudou hoje? Estudou hoje? Isso aqui é um aviso. Eu posso colocar todo dia, eu posso escolher o dia da semana, ou duas vezes por semana, cinco vezes. O lembreto, eu posso colocar o lembreto, posso marcar aqui, vou deixar normal e clico em salvar. Eu acabei de ler o livro, eu acabei de estudar inglês, então eu vou lá, clico no aplicativo, clico e seguro aqui, marco. No dia seguinte, novamente, eu abro o aplicativo, já marco a segunda e assim sucessivamente. Eu posso escolher a ordem também, desse negócio aqui. Deixa eu ver aqui onde é, aqui, ordenar, por nome, manualmente, por cor, por score. Tem mais configurações aqui, que você pode ver. Se eu clicar e segurar aqui, eu posso editar, ou mudar a cor aqui. Posso mandar uma cor aqui, diferente. Para cores diferentes, né? Fica bem mais interessante. Se eu clicar aqui, eu vou ver o meu progresso. Posso escolher mês, trimestre, ano, semana e assim sucessivamente. Se você fizer todos os dias, você faz, fazendo uma lista de hábitos aqui, você praticando todos os dias, é marcando bem direito. Você vai acompanhar o seu progresso, e depois de um tempo, você não vai precisar sequer de hábito aplicativo, pois o novo hábito será formado. É importante notar que o mato não pode ser eliminado totalmente, ele pode apenas ser substituído, modificado. Então é isso aí, espero que você tenha gostado da dica. Se você tem alguma dúvida crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo.